Eu sonho com eras passadas. Trofas liberadas. Quais mudanças este vento trará? A CIDADE NO BRASIL As alturas. As alturas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mil vidas darei por Coelho Existe arte aqui E aí 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 Não sou nem a primeira, nem a última. Não abandonarei ela. O aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Não se apresse. Reflita. O inimigo foi eliminado. 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 Momento anterior ao meu disparo. As alturas. Mil vidas darei por dois. Implacável! Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Você conseguirá. Pense além do tempo de uma vida. Um inimigo foi eliminado. 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 E aí Estamos todos conectados Killing Spree Eu renascerei Enfurecido Killing Spree Eu fui Mulheres passadas Killing Spree Sua equipe destruiu a dor Não Sua equipe destruiu na profits O que é beleza de verdade Staff O que é isso? O que é isso? A barricada cairá em breve Mil vidas darei por Freljord A barricada cairá em breve 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 拜 Neutralizado O inimigo foi eliminado Soa neve, o vento e o cheiro O inimigo foi eliminado Soa neve, 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 o inimigo foi eliminado Sua equipe destruiu o motor. O motor foi destruído. Ele não desculpe. Não é o reserto. Não é o reserto. Implacável! Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu um inibidor. Double kill! Teste em uma torre. Não está afinal. Mais de forma mais fortaleza do Solo. Aliás, o poder de todos os desafios com o Inicio, pode ser rápidas na espécie de vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri